MÚSICA 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 Preciso aí pra dar uma largada. E o nosso próximo integrante tá aqui hoje. Ele é um dos caras mais referentes que tem no meio da inscrição. Por isso, inclusive, trabalha com a gente lá na Globo Suplementos. Nosso nutricionista, Diogo Sirius. Ah, não, tá indo de pose? O Aronis faz pose, eu também quero fazer pose. Vou dizer a verdade esses caras, não dá não. Esses frangos aí, tá tão complicado. Sempre é difícil. Acho que só porque eu sou pequeno, ninguém me deixa falar, cara. Então é isso aí, galera. Vamos nessa. É uma resposta, tá treinando com os caras desse tamanho. Vamos ver como é que vai ser. Então, rapaziada. Como vocês ouviram no começo do vídeo, né? O Aronis e o Diogo. Vira pra gente aí. Vira, 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 vira. Então. Um dos grandes defeitos desses caras aqui, que eles querem melhorar. É as pessoas... Ah, o Aronis tá exato, tá aqui, ó. Humilde, humilde, humilde. Melhorar a largura das costas deles, né? Ficar aquele aspecto de caixa de tartaruga. E não só aqui em cima, mas preenchido. E daqui embaixo. Os assistentes que a gente vai fazer aqui hoje, é basicamente pra isso. Você vai dar esse aspecto de largo, de wide, né? E a gente vai começar com um dos melhores construtores dessa parte, desse aspecto, que é barra fixa. A gente vai fazer cinco séries aqui, beleza? Cinco séries do máximo de repetições que vocês conseguirem com o mínimo intervalo possível de descanso entre um e outro. Então, um terminou, o outro faz. Só que do começo ao final, todas as repetições serão extremamente controladas. Fechou? Aronis. Fechou? Mais aberto. Um dos aspectos que o pessoal fala é isso. Vai fazer barra. Aqui você tem muito mais força. Você consegue levantar seu corpo. Só como a gente quer um aspecto largo, pegada mais aberta pra conseguir. Pode abrir mais um pouco. Porra, achei que era mais alto. Então, e agora, cara, você vai vir com o tronco um pouquinho mais pra frente. Pra cá. Você vai, você trava a sua perna, trava o seu colo. Buxa e joga o teu tronco pra trás. Não, não, pra trás. Sem pendular. Pra trás. Pra onde? Buxa pra trás. Isso, eu quero que você possa ir embaixo. Aqui, ó. Buxa pra trás. Buxa pra frente. Atrás. Segura. A dorsal. Segura a dorsal. Atrás, pra trás. Quantas? Dá mais, dá mais. Vamos. Dá mais. Bora. Um dos problemas muito grandes da galera que vai treinar a costa é ter falha na pegada de antebraço. Muito provavelmente porque não prioriza o antebraço em treino específico. Vai treinar antebraço, sempre treino de braço, depois de treinar braço. O cara que tá exaurido não consegue melhorar a pegada, entendeu? Já é uma das dicas principais pra você melhorar o seu treino de costa. Treine pegada. Treine antebraço. Você ter força aqui pra você conseguir sustentar o seu treino. Bora. Boa cafeína da Growth. Eu tenho a força. Esqueci de tomar. Puxa com força. Mais água. Mais duas. Mais duas. Mais duas. Um. Mais um. Meu Deus. Já sei que tava me atrapalhando. Tava com o celular no bolso. Mais um. Mais. Eu falo pela ganância do cara de vestir antes, cara, falhou, quem tá rindo, quem tá zoando aí, eu faço bem mais, faz direitinho assim pra ver. Tanto quanto sem prática, tanto quanto sem prática, Jorge, calma aí. Um dos pontos principais aqui em Barra, por que é bom ter um parceiro de treino? Barra é basicamente força e resistência, é basicamente isso, que você adquire treinando, cara. Quando você começar a falhar na puxada, ter um parceiro de treino é bom, que te dá um tapinha pra levantar, mas aí você consegue oferecer resistência na excêntrica, né? Daí pra frente, você fez aqui três, quatro, agora, sozinho, você vai perceber que no próximo treino seu, você vai fazer uma repetição a mais, duas a mais, dá um tempo de descanso, depois de uma ou duas semanas, quando você voltar, você vai conseguir executar muito melhor, beleza? Agora, sete, vamos, do time, vamos, vamos, vamos. Não, não desiste, mantém o peito estufado, mantém o peito estufado, peito estufado, vamos. O Leo me pegando assim parece que sou uma criança. Vamos ver no que o Abner está fazendo aqui, começando a executar, por falta de força, começando a cortar o homem aqui, não, mantendo a dor, que está sempre aberto, travado, só aqui, beleza? Tem uma pergunta honesta aqui, raspar o suvaco ajuda na hipertrofia? Remada, vamos pra remada, como eu falei, a gente tem que construir esse aspecto de wide, outro exercício, muito bom pra isso, tudo que é remada, puxada, desenvolve esse aspecto que a gente quer, né? Então, agora, deixa pra remada, ficar aberto, do lado do piso. Cuida, pra quem tem, né, aumentar as costas, assim, eu acho que, né, a costa está errada, mas aumenta o aspecto, por mais que você não afine a cintura, você afina ela proporcionalmente, né? Então, eu que tenho esse problema de ser mais largo e tal, daqui assim, então, eu acho que aumentar as costas vai dar esse aspecto. E uma dica pra você que, assim como eu, morreu no primeiro exercício, não desista, não desista, às vezes isso aí está relacionado com a ingestão inadequada de nutrientes. Geralmente a galera quer fazer a restrição de carbo. Depois, depois do exercício ele dá, ó, c******. Aqui, ó, esse cara é esperto, velho. Ele fala pra dar tempo pra respirar, pô. Com certeza? Vou fazer direitinho. É, vai ficar certo. É, não sei, mas, cara, vamos começar, vamos lá. Vamos ver. O que mais desses longos que está aqui, ela tem uma amplitude um pouquinho maior. Muita gente critica o excesso de carga, de tensão que a gente mantém na lombada aqui. Só que, cara, esse é um desses, desde a época de Arnold de lá, muito usado com fisiculturismo que tem, da época do Dorian Yates, né, que tem aquelas costas bem 3D, bem largas mesmo. Um desses básicos que eles usavam era esse aqui. A gente vai botar um step aqui pra vocês poderem ir um pouquinho além. Deixa eu pegar o step lá. O objetivo é não quebrar o step. Então, eu tô botando o outro do outro. Aqueles críticos lá que eu não tenho. Os críticos do CTC, você não sabe o que eu não tenho. Essa aí tem calma, põe ali. Primeiramente, eu queria dizer pra minha mãe que eu amo muito ela. Eu acho que vai ficar pesado pra vocês. Tá me silenciando? Tá me tirando? Não, tô tentando te ajudar. Tô tentando te ajudar. Tá me tirando? Vamos lá. Você viu? Faz aqui, ó. Sem tranca, não. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 8. 10. 10. 12. 10. 10. 12. 14. 15. 15. 10. 17. 16. 15. 18. 20. 20. 21. 20. 22. Desconfortável pra caralho! Sessão Mimimi do dia, vai! Exercício desconfortável pra cacete, porque... O meu costeiro era encurtado, então... Não consigo fazer o movimento correto aí! Vamos lá, vou achar um pouquinho a caia prática! E aí Vamos lá! Sente falta que você tá puxando aqui! Você instiu só o peito, você consegue encaixar lá! Sempre que você puxar, você encaixa lá atrás, entendeu? Mas então, fizemos aqui agora... Quatro séries já? Vamos para o próximo, que vai ser remada! Eu quero fazer com eles na corda, pra poder encaixar um pouco melhor! Agora, a gente tem essa dificuldade... O primeiro exercício, o segundo, agora... Acabei de identificar que ele tem uma dificuldade pra encaixar! Esse processo que a gente vai fazer... É muito bom pra ele ter essa percepção! Bora! Cara, o cara fica... Às vezes, eu tenho o costume de treinar sozinho! Raramente eu treino com um parceiro! E aí o cara treinando sozinho, acha que tá puxando bem, acha que tá puxando legal! Quando o cara pega uns caras desse tamanho pra treinar junto, aí o cara vê que não tá puxando nada! O cara desse tamanho apontou pra mim! Ele achou que era o Leandro! Nada, não! Era o Leandro! É o cara que tá puxando nada! Quando o cara começa a fazer mudanças dentro da academia, é porque o negócio ficou sério! Trouxe o pão... Como é que é, Pro? Pronto! O cara falando que a gente quer atingir... Poxa debaixo do transporte! Poxa na sua perna! Você vai manter sempre o estuque feito! O limite de puxar o seu tronco vai ser esse aqui! Você não vai passar desse aqui! Eu quero que você alongue mais na volta! Puxa! Embaixo! Não, não, não! Para aqui! Para aqui! Puxa! Puxa! Estuque feito! Encaixa aqui atrás! Encaixa! Abre! 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 Quando for, fecha na puxada! Máximo possível! Galera! Vambora! Controla! Fecha! Fecha! Abre! 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 Puxa! Travou! Encaixa ela! Fechou? Essa última eu me senti bem! Quando puxou assim... O que você tá puxando? Você tá até puxando legal tudo! Você tá deixando o ombro aqui em cima! Enquanto acionar o ombro para trás, encaixa ele todo lá atrás! Tem que pegar esse movimento direitinho e fazer sem pensar! Encaixa! Fechou? Vamos! Bora, Diogo! Você vai melhorar na próxima! É impressionante! Como no segundo treino você vai pegar muito melhor! Terceiro treino você tá executando perfeitamente! Não tem como errada! A puxada é a mais fechada possível, Diogo! Na volta você abre! Senha, faz mais fecha! Vai fecha! Vai fechar! Vai fechar! Fecha! Ele pode jogar? Estou indo para o Phil! Você me questionou muito seu calor! Se é Patrinho, Parou o Tarouro! Pehaus S couro! Beleza? Já pegou a técnica, mas relativamente pegou, vou aumentar um pouquinho a dificuldade agora, aumentando com o KK, beleza? Beleza Beleza Sabe qual é o segredo da juventude eterna? Eu treino o rosto Que dor na minha lombar Mas é isso ai, minha lombar enfraquecida Por que os movimentos que eu consigo trabalhar Não favorecem E ai é isso, quando o cara vai treinar de verdade Acaba se sentindo Antes, penúltimo exercício Vamos embora, deixa eu abrir Tá bem? Claro, não sei Não tive que deixar de clima Fazendo cardio aqui, rapaz Cara, ta leve, ta muito leve Aqui ó Rapaziada, um movimento importante pra caramba Pra você ativar muito bem o fibrosal Puxou pra frente Sempre pra frente Ó Deprimiu, puxou e encaixou Não puxa pra trás Puxa pra frente essa vez agora Puxa pra frente Posta pra frente Isso ó Entendeu Final Deprimiu, puxou É um movimento de 2 fases Mas torna-se natural quando o cara tem uma certa técnica Uma certa prática no exercício Porque deprime e puxa rápido É natural No começo, se você não tem a técnica Paradinho mesmo Deprime e depois você puxa Detalhe que esse é um dos exercícios Que a galera Um dos primeiros exercícios que a galera aprende A fazer na academia E mesmo assim A gente acaba errando, né, cara? Que, pô No meu segundo treino da vida Passaram isso aqui E até hoje Eu ainda faço errado Minha primeira série de fases tinha É Socava peso Balançava Pendulava pra caramba E pegava pra nada Viu, cara Eu vim de uma escola de musculação Muito errada Que acabou dando certo Por sorte Por comer muito Puxava muito peso na academia Muita carne E comia muito Era meio Não tinha muito trabalho Só descansava Conseguia desenvolver Completamente errado Se não fosse genética Nós que não temos genética De treinar certo Gareth Beaks O que que tu faz quando chega o cara e fala assim Ah, mas o bolo é tão gostoso Ah, churrasco é tão bom Pão de alho é tão gostoso E o que que tu fala pro cara? Aí a gente encontra em estratégias Daí é minha praia Aí a gente trabalha com receita fit A gente trabalha com alimentos que aumentam a saciedade do indivíduo Então a gente vai pro penúltimo exercício aqui agora Vai ser um pull down Hoje Vai ter uma variaçãozinha De angulação Do tronco Deles Pra que eles consigam manter a tensão O máximo de tensão No começo e no final do exercício Assim Até é aberto Dá etc Abre 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 Fecha Eparia o tronco Deixa que forçamenta no corpo Só puro E tudo no sol, sempre no sol. Terapia, 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 terapia. Fazer 7 se campeonato. Ufa! Ufa, meteu o balão pra trás. Falcão. Tem um balcão aqui, ó. Virou pra trás, mas já era. Coloca a cena aí. Vai, papai, você consegue. Vai, papai, você consegue. Você tá fazendo bem, tá bom? Desculpe, desculpe. Vai, por favor. Coutinho. Campeão, velho. Descansou, hein? Último exercício pra finalizar. Fortalecer. Uma das partes mais importantes das quais o pessoal não leva muito em consideração. Lombar. Nesse exercício aqui, tem alguns bodybuilders, cara. Que aproveitam pra fazer esse movimento aqui com manilha. Dificulta a execução. Traba o glute. Traba o glute. Glute tem trabalho. Dificulta a execução. Por quê? Tem mais carga. E com essa carga eles aproveitam pra fazer uma remadinha aqui. Acaba sinalizando do orçal na falta de contas também, né? Uma remada fechada. Como o Alonso nunca tinha feito esse aqui, sem carga, só fez o corpo para a ordem mesmo. Uma rodinha, fazendo um danço. Não vai embaixo. Passa no vaso, não? E parece que... Ah, não é sério. Não, não é que a gente vai vencer, tá? Não, não. Não. A gente vai vencer aqui, menos que a gente vai conseguir ganhar uma bombada. É, a gente vai fazer a ponta. A gente vai baixar um pouco. Tá com essa aqui, ao invés de segurar a linha, segurando isso. É, porque vai a linha segurando aqui. Ah, tá. Tá bom. Tá bom, você fica pra mim. O que não é necessário você ficar de sentimento. É? Traba o glute. 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 Mais devagar, mano. Mais controle. Sem pressa. Quatro. Controle. Vambora, Blondes. Vamos? Três. Vamos. Dois. Mais um. Vamos, mano. Cruzar os braços lá. Lá, desculpe o peito. Não tem o peito que falha. Então, rapaziada. Finalizamos o treino aqui. Treino de costas. Exercícios bem básicos. Com um pouquinho mais de técnica, né? Qual o feedback do senhor? Cara, eu gostei muito do treino. Tô com a dorsal bem... Aquela dorzinha... Dorzinha gostada, né? Fiz de falar. É a dorzinha boa do treino, tá ligado? Que a gente sente que trabalhou bem. E muita coisa pra corrigir. Gostei de todos os toques. Olha só, tô dando uma encada aqui. Todos os toques do Léo. Não, mas cara, falando sério agora. É muito legal ter um segundo par de olhos aí pra analisar os teus movimentos, a tua execução e corrigir na hora, no ato ali. Tu consegue aplicar essas técnicas, essas correções ali na hora e tu já sente na hora a diferença no treino mesmo. Então, muita coisa eu tava negligenciando, fazendo errado e a gente com um segundo par de olhos aí, um cara com mais técnica consegue te ajudar e o treino é tipo, tu aproveita muito mais do que tu aproveitaria. Diogo, que né, é nutricionista, mas na sua parte nutricionista tem que mostrar também. O corpo do cara é o cartão de visita, né? Diogo, você tá mais nessa pegada também de treinar, de levar um pouco mais a sério? Puxa o treino. Cara, pra caramba. Eu acho que a mensagem do treino é uma só. É feliz? Vamos ficar os lados. Você quer treinar bem? Treina com quem sabe treinar. Às vezes a gente treina sozinho, às vezes a gente tá na correria do dia a dia, quer ir lá e executar o treino, mas um treino medíocre vai te dar resultados medíocres ao passo que um treino bem elaborado e tecnicamente correto vai te dar um resultado muito mais rápido do que você imagina. Então, se associa com gente que sabe treinar e vai lá sem preguiça. Depois, olha, é aquela coisa, né? Musculação é um aprendizado eterno. O pouco que eu sei a mais por viver um pouco mais de campeonato, de atletas que realmente estão no meio frequentemente, eu tô aqui disseminando. Não quer dizer que eu sei tudo. Musculação é eterno aprendizado. E conforme um vai sabendo, vai descobrindo, vai passando pros outros. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Não sai do vídeo antes de clicar no gostei. Antes de se inscrever no canal e principalmente ativar as notificações. Beleza? Aronis! É isso. Comenta aí embaixo o que mais vocês querem ver no canal. Deixe sugestões se vocês gostaram, se não gostaram. Enfim, comente aí embaixo e converse com a gente que a gente vai tentar responder todo mundo aí o mais, o melhor possível. De novo. Comenta aí, comenta aí. Eu quero ver o Aronis sofrendo de novo. Vai lá, bota o filho, bota o filho. Pois é, rapaziada. E se você tiver alguma dúvida sobre nutrição e treinamento, quiser deixar aí nos comentários. Vai ser um prazer poder responder e ajudar vocês. Valeu, galera. Deu isso em breve na Brov TV. Valeu, falou e fui!